Eu sou Marcos Ferreira, psicoterapeuta especializado em hipnose clínica e trago pra você nesse vídeo três hábitos que pioram a sua ansiedade. Atum, redes sociais em excesso. Esse é o primeiro da lista, principalmente entre os jovens. Pois existe uma necessidade de busca de conexão com outras pessoas para mostrar o mundo em que ela vive. Essa necessidade pode e gera frustrações, pois todos nós sabemos que ela é ilusória e distorcida. Não é à toa que mais de 40% dos jovens dizem ser ansiosos ou estarem ansiosos e tristes, depressivos, em relação às suas redes sociais. Ok? Segundo hábito, sedentarismo. Hoje em dia é muito comum ficarmos parados sem realizar nenhuma atividade física. Quando ficamos sem prática de exercícios por longo tempo, além de aumentar o risco de doenças cardíacas, nós aumentamos também os riscos em relação à nossa saúde mental. Isso acontece porque deixamos de produzir também a endorfina em nosso organismo. E a endorfina é um neurotransmissor muito importante, responsável pela sensação de bem-estar no nosso organismo. O terceiro hábito, não cuidar do seu sono. Ter uma rotina desregrada para dormir, sem hora para deitar, sem hora para acordar, não ter um ambiente bom, aconchegante para dormir, toda essa desorganização prejudica a sua saúde física e mental também, por incrível que pareça. Pois sem um sono reparador, você vai se prejudicando cada vez mais umas funções importantes do seu organismo. E isso vai aumentando o seu risco de insônia e depressão. Quer mudar tudo isso? Precisa de ajuda? Vai no meu perfil que tem meu contato. Fique bem. Fique leve.